Agora a gente vai para a quarta música da noite, a Vaneira Vaneirita. Tem letra de Rafael Ferreira, música de Maicon Oliveira e a interpretação do Daniel Silva. Ele que também vem no pandeiro tem o Gabriel Maculana Gaita, João Gabriel Rosa, no contrabaixo Maicon Oliveira, no violão André Teixeira, no violão e vocal Leonardo Borges na percussão, Ricardo Berga no AG e vocal e Marcelo Nunes na gaita botoneira. Aí a quarta música da noite a se apresentar aqui no palco. Fiz a vaneira com o padre por entre os fios do alambrado, Percebe faltar a cordona, a marinha todo lado. Sustenta firme no braço, entre bordão e pontiado. Num guitarra é o crioulo que se arrepende, que floreia. Descarta a pega do manso, desabotou as vaneias. Alegra um baile de ranço, acorda até que cesteia. Descarta a pega do manso, desabotou as vaneias. Num guitarrero criou. Quer ser revista e floreia. Valerita, no regional compandeiro, Sacode a pincha da sala, Treme na luz do canqueiro. Passou-liz pra botoneira que não suspira o senhor, Abre-se rindo pro bar. Mostrando-se em pedofórico. Valerita, no regional compandeiro, Sacode a pincha da sala, Treme na luz do canqueiro. Passou-liz pra botoneira que não suspira o senhor, Abre-se rindo pro bar. Mostrando-se em pedofórico. Passou-li. Passou-li. Fiz a vaneira, compadre, até nem sei se sabia Mas fiz gostar quem não gosta, fiz acordar quem dormia E vi a goela da volta, tenta trabalhar com o dia E não precisa ter banho, a vaneira então estranha Este bongole de canha deixa o sonho mais sério E faz dançar quem não dança, divulga pro batistério Este bongole de canha deixa o sonho mais sério E não precisa ter banho, a vaneira então mistério A vaneira então mistério A vaneira então no regional do companheiro Sacode a quicha da sala, treme na luz do canjeiro A senhora diz pra botoneira que não suspira o senhor Abre esse rindo pro bairro Mostrando os dentes no fôlego A vaneira então no regional do companheiro Sacode a quicha da sala, treme na luz do canjeiro Faz o bis pra botoneira que não suspira o senhor Abre esse rindo pro bairro Mostrando os dentes no fôlego Abre esse rindo pro bairro Abre esse rindo pro bairro Abre esse rindo pro bairro Abre esse rindo pro bairro